Bom dia pessoal, aqui é a BR381, essa carreta aí está indo em sentido Ipatinho, Vitória, Governador Valadares Olha ali a dificuldade, olha como ela tem que passar ali bem devagar, tá vendo? Aí aqui ó, a máquina já passou aqui nesse cantinho direito, aqui ó, já passou aí Aí eles vão fazer uma pista aqui, uma nova pista, aí vai ser uma pista bem larga, ó Aí na hora que estiver pronto aqui vai ficar bom demais, ó, vai ficar top Mas por enquanto está bem complicado aqui Gostou do vídeo? Se inscreve, deixa o seu like aí e ative o sininho de notificações Valeu, muito obrigado pela sua audiência, fui!